Em 2016, você se manteve informado pela rádio que toca política, economia, toca cultura, cidadania e toca esporte. Em 2017 será mais um ano em que os fatos vão falar alto. E você sabe na hora o que eles têm a dizer ouvindo a CBN, a rádio que toca notícia. Obrigado.